Ibiza Produções Ibiza Produções Ibiza Produções Ibiza Produções Ibiza Produções Ibiza Produções Amém. Impossível, 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 impossível. CD Ibiza Especial Project X. Caution when it comes to love, I did, I did. You were strong, I was not my illusion, I'm a slave. I was careless, I forgot I did. And now, all the time there is nothing to say. You were gone, there's no weapon that's late. You were one, you could go ahead and tell them, tell them all I know now. Shouting from the rooftop, riding on the sky. And I always had it going now. Tell them I was happy and my heart is broken, though my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible, 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 impossible. And that's why they are just my parents, I got my ups and my boys and my boys. Oh my God. I won't do anything, I'm using a baby at half. Now you know what I wanted to say, well, you don't need a baby. Have you committed politics please? And that's why we lost my limits. Well-I've come that I had just done everything so I am. . Is it okay? Let me go avoid this to... E isso é DJ Tiago Rodrigues. 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 E aí Escuta não, vale a pena negar Só que tua voz que dançar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo teu shine 212 no som DJ Tom também está cá Mr. Eman Rusty feito nos beats Gostava de acreditar Mal surgimos, trazemos logo um hit Escuta não, vale a pena negar Só que tu vais cadastrar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo teu shine 212 no som DJ Tom também está cá Mr. Eman Rusty feito nos beats Gostava de acreditar Mal surgimos, trazemos logo um hit Escuta não, vale a pena negar Só que tu vais cadastrar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo teu shine 212 no som DJ Tom também está cá Mister M and Rusty fake nos beats Gostava de acreditar Mal surgimos, trazemos logo um hit Isso é DJ Tiago Rodrigues Gostava de acreditar CD Ibiza Especial Pochette X Sinto uma dor Quando eu for a médica Música 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 Quando eu for a médica Sinto uma dor Quer me dar injeção Olha o papo no doutor Olha o papo no doutor Olha o papo no doutor Música Quando eu for a médica Sinto uma dor Ai 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 Sinto uma dor Ai 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 Quando eu for a médica Música 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 E pizza produções. 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 CD Ibiza Especial Project X 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 Tchau, tchau. Time to party, place the dancing now Everybody, gotta turn around Move your body, let's go now Everybody, gotta turn around Move your body, let's go Contrate meia nove nove noventa e três doze cinco cinco nove nove E isso é DJ Tiago Rodrigues Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí